Não vem com essa, ô Lira. A Constituição determina que proposta de emenda constitucional, uma vez apresentada e rejeitada, não pode ser reapresentada. Então, este ano, não pode reapresentar. Se quiser reapresentar em fevereiro e tentar de novo, tudo bem. Tenta, dessa vez, fazer direitinho. Fazer pelo rito normal, botar na comissão de ética, etc. Qual é o grande problema hoje? É justamente você não permitir que o debate, que o rito legislativo seja seguido, e que você permita o amadurecimento das propostas. É para isso que serve o Congresso, Lira. É para isso que serve a Câmara dos Deputados. É para isso que você tem 513 deputados. É para isso que você tem uma infinidade de comissões. É para isso que você cria uma comissão especial para analisar uma proposta especial como essa de emenda constitucional. Quer aprovar a lei na marra? Cria o seu próprio país.